Sou Alcino Costa Leme, fisioterapeuta do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estarei aqui agora conversando com vocês um pouco sobre aspectos da ventilação mecânica relacionados à posição prona. A posição prona é definida como uma manobra de rotação do paciente da posição supina, ou seja, de decúpto dorsal para decúpto ventral, com o objetivo de melhorar a oxigenação e a acidose respiratória. Em pacientes com síndrome de desconforto respiratório, de moderada a grave. E preferencialmente essa técnica deve ser aplicada nas primeiras 48 horas dos pacientes em ventilação mecânica, onde nós vamos obter os melhores resultados. O colapso, na maioria das vezes, acontece nas zonas dependentes do pulmão. Como podemos observar aqui nessa imagem, uma grande área de condensação nas regiões posteriores do pulmão. Aqui na imagem histopatológica, um preenchimento alveolar e presença de membrana e alina. Então o objetivo, nessas condições, onde eu tenho uma opacidade agora nas porções posteriores e as porções anteriores permanecem perfundidas e ventiladas, seria então inverter a posição. Eu deixar então as zonas posteriores aí dependentes agora, que elas fiquem para cima e eu passe a comprimir a região anterior do tórax, para que eu possa obter uma expansão nas zonas pulmonares que estavam colapsadas. A posição prona também elimina a compressão dos pulmões sobre o coração. Então o coração está exercendo uma pressão em cima dos pulmões, aumentando ainda mais o colapso. E quando eu coloco o indivíduo na posição prona, essa pressão é bastante reduzida. E também na posição prona, o abdômen comprime menos os campos pulmonares. Eu tenho agora uma maior área de expansão pulmonar, porque eu não tenho agora o abdômen comprimindo o diafragma e promovendo ainda mais o colapso alveolar nas bases pulmonares, nas regiões dependentes do pulmão. As indicações seriam para a doença pulmonar heterogênea, com o comprometimento da zona pulmonar dependente. Em situações de síndrome de desconforto respiratório agudo, como estamos vivendo agora nessa pandemia do Covid-19, e que essa hipoxemia seja refratária a outras estratégias ventilatórias, que essa relação PO2-FO2 permaneça menor ou igual a 150, apesar de todas as medidas de otimização e manobras de recrutamento alveolar. Estamos aqui diante de uma imagem onde eu tenho uma radiografia apresentando uma opacidade heterogênea difusa, a presença de broncograma aéreo, estamos diante de um quadro de sara grave. Então nessas condições, permanecendo uma relação PO2-FO2 abaixo de 150 mmHg, entre as primeiras 36, podendo chegar até 48 horas de ventilação mecânica, poderíamos estar pensando então de realizar a ventilação mecânica na posição prona. A posição prona, então, o que já sabemos com ela, ela não é algo que está sendo utilizada agora, há algumas décadas ela já vem sendo utilizada, alguns trabalhos mostrando melhores ou piores resultados, mas as últimas evidências têm apontado para um benefício maior da posição prona nas primeiras 48 horas. Muitas vezes os estudos que utilizavam a posição prona não obtinham os resultados tão bons, porque muitas vezes era utilizado após 10, 12, 15 dias de ventilação mecânica, onde muitas vezes já havia a formação de membrana hialina e um colapso muitas vezes pulmonar irreversível. Então, por isso que preconiza-se hoje a utilização mais precoce da posição prona, pois ela melhora o fluxo sanguíneo para as áreas melhores ventiladas, ela promove uma redistribuição da água e do exudato pulmonar, ela melhora a acomodação do conteúdo abdominal, como eu disse, favorecendo as zonas pulmonares dependentes, permitindo uma maior expansão das regiões posteriores. A posição prona gera uma pressão pleural mais negativa, suficiente para abrir e manter as vias aéreas. Em situações, em casos de síndrome de desconforto respiratório agudo, provocado atualmente por essa pandemia do vírus Covid-19, a hipoxemia é basicamente decorrente de chunte pulmonar, onde nós vamos ter áreas perfundidas e não ventiladas no pulmão. Então, uma possibilidade de melhorarmos essa relação, essa má relação entre a ventilação e a perfusão, como foi dito, seria a posição prona. Assim, estaríamos aumentando a ventilação de áreas que estão sendo melhores perfundidas, é capaz de reduzir a perfusão de áreas também que não estão sendo ventiladas. Porém, como tudo não é tão simples assim, existem muitas complicações relatadas na literatura. Dentre elas, alguns estudos bastante anteriores, mas com um grupo bastante treinado, com o manejo, é possível minimizar muito esses riscos se a equipe for devidamente treinada. É necessário, na maioria das vezes, que aumente a sedação. Porém, o paciente na posição prona, um dos maiores riscos é a obstrução de vias aéreas pela dobra do tubo. Nesse estudo aqui de Gatinoni de 2001, foi encontrado 39% dos pacientes obtiveram obstrução de vias aéreas. Então, por isso, a necessidade tão grande de ser uma equipe treinada com médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, uma equipe devidamente treinada para que isso não aconteça, porque algumas coisas vão ser inevitáveis. Por exemplo, o edema de face, nesse estudo encontrado em 30% dos pacientes. Uma sincronia do paciente ventilador, então muitas vezes é necessário que o médico aumente a sedação e às vezes até precisa de paralisação nesse momento. Hipotensão relacionada em 12% dos casos, arritmia 4% e o bastante interessante, que é o maior medo das equipes que tem, é uma estubação acidental, nesse estudo foi encontrado em apenas 0,5% dos pacientes. Então, antes de colocar o paciente na posição prona, tem uma certificação que esse tubo está bem posicionado e ela pode ser realizada, sim, com uma equipe bastante treinada, previamente e com pouco risco. Não existem contraindicações absolutas para a posição prona. As contraindicações são relativas, que seriam estabilidades hemodinâmicas persistentes, presença de dreno na região anterior do tórax, uma vez que esse doente vai estar agora em decúpto ventral, edema cerebral ou hipertensão intracraniana, externotomia recente, presença de lesões vértebros medulares que vão impedir do paciente ficar naquela posição, cirurgias abdominais recentes e extensas lesões de pele seriam as contraindicações relativas para a posição prona. Alguns estudos demonstram aí o quanto a posição prona melhora a ventilação dos pacientes. Eu trago aqui o estudo, onde foi comparado dois grupos. Um grupo permaneceu na posição supina e outro grupo foi colocado na posição prona. Como critério de inclusão nesse estudo, os pacientes precisavam ter uma PO2, FO2 menor do que 100 milímetros de mercúrio e ter uma idade menor do que 70 anos de idade. O que podemos observar aqui no gráfico, uma melhora praticamente em todos os pacientes que foram na posição prona e esses pacientes permaneceram aí em média 14 dias em ventilação mecânica e na maioria das vezes em posição prona. Muitos pacientes permaneceram até mais do que 14, chegando até 15 dias de ventilação mecânica, mas encontramos no grupo que foi pronado uma melhora expressiva com um P menor do que 0,02, demonstrando uma diferença estatística significante em prol da manobra de posição prona no tratamento da hipoxemia na síndrome do desconforto respiratório agudo. O paciente na posição prona, eu tenho uma distribuição da perfusão pulmonar melhor, porque essa distribuição da perfusão não obedece um padrão gravitacional. Então, no exemplo de perfusão, aqui eu tenho paciente em decúpto dorsal, avaliação da perfusão entre a região posterior, dorsal e ventral anterior dos pulmões, eu tenho uma distribuição muito mais homogênea da perfusão quando o paciente está na posição prona. Essa melhora da oxigenação, também visto em outro estudo em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, ventilados na posição prona, aonde agora o estudo foi realizado durante três horas, o momento inicial, o paciente na posição supina e aí duas horas ele permanecia na posição prona. Nós observamos um aumento expressivo, estatisticamente significante da relação PO2 e FO2 após uma, duas horas, que foi o momento que eles permaneceram em posição prona e após retornar na terceira hora para a posição supina, ele perdeu todo esse ganho de oxigenação que ele obteve, demonstrando assim o benefício da posição prona nos pacientes com SARA. Essa melhora da oxigenação nesses pacientes também, existe um grupo de pacientes que não respondem a SARA nesse estudo de chatê em 1997, onde teve um grupo de paciente que não respondeu, mas o grupo que respondeu a manobra de posição prona teve um ganho expressivo da troca gasosa com uma melhora importante da relação PO2 e FO2. Então, como eu disse anteriormente, a precocidade é o que faz a diferença na posição prona. Talvez esses pacientes não-respondedores nesse estudo antigo, mas que serve de base para a gente até hoje, demonstra que às vezes o tempo é o fator mais importante. Trago aqui também um outro estudo feito por Gatnone, que é um grande defensor da posição prona, um estudo realizado em 2001, publicado no New England. Foi feito um estudo prospectivo randomizado, multicêntrico envolvendo 30 UTIs na Europa, com pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo ou lesão pulmonar aguda. Os pacientes foram divididos em dois grupos. Um grupo foi para a posição prona, composta por 152 indivíduos. A posição prona, esses indivíduos permaneciam por um mínimo de 6 horas nessa posição, por um período até de 10 dias ou até o óbito, ou melhora do quadro. O grupo supino também composta por 152 pacientes, mantido em ventilação mecânica apenas na posição supina. O que ele encontrou nesse estudo foi que na posição prona, um óbito nos 10 primeiros dias foi menor nos indivíduos que permaneceram em posição prona, 21% contra 25% da posição supina. O óbito há seis meses, porém, nos indivíduos na posição prona foi de 63% versus 57% nos pacientes na posição supina. Foram observados também as principais complicações que ele encontrou nesse estudo foi a necessidade de aumento de sedação em praticamente 55% dos pacientes, obstrução das vias aéreas em 39% deles, uma dessaturação transitória de 19%, hipotensão em 12% dos pacientes, perda de dreno torácico em 0,5% e também 0,5% de estubação acidental. Como resumo da posição prona, nós podemos definir que a posição prona é capaz de melhorar a oxigenação em aproximadamente 50% a 75% dos pacientes. A maior parte dos pacientes melhoram rapidamente. Essa melhora acontece em diferentes etiologias do síndrome de desconforto. Essa melhora independe da gravidade da hipoxemia. Essa melhora pode persistir após o retorno da posição supina. Trago aqui para vocês também agora como fazer isso. Uma técnica proposta por um grupo do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, esse estudo publicado na Revista Brasileira de Terapia Intensiva em 2017, da qual eles preconizam que essa manobra seja feita através da técnica que eles sugerem, que eles chamam de envelopamento. Para isso será necessário a utilização de dois coxins, que um vai ser colocado na altura dos ombros e o outro na altura da crista ilíaca. Eu preciso também um apoio para a cabeça, aquele muitas vezes utilizado no centro cirúrgico para o apoio da cabeça do paciente durante a cirurgia. Então aqui, mostro para vocês a posição dos coxins, um coxin na altura do ombro e um coxin na altura da crista ilíaca, onde está posicionado os coxins antes da realização do envelope. Então por baixo eu já tenho um avental, o paciente, o coxin, eu venho por cima e coloco um outro avental. Dessa forma que a gente encontra aqui na imagem. E aí agora é o envelope, porque nós temos um lençol por baixo, o paciente e um lençol por cima. Agora eu vou enrolando esse lençol da parte superior para inferior. Antes disso, coloco todos os drenos, sondas, tudo que o paciente tiver dentro desse envelope para que fique devidamente preso ali dentro. O passo seguinte aí, eu enrolo o lençol de cima com o lençol de baixo, deixo isso bem preso. Podemos ver ali os catéteres, a sonda, tudo dentro desse envelope. Na sequência agora, eu arrasto o paciente para mais lateral, sempre na posição contrária ao do tubo, porque eu vou virar para a posição do tubo. Então eu lateralizo o paciente, aqui como podemos observar aqui nessa imagem, o giro do paciente em posição lateral. E aí na sequência agora, ele passado já para a posição prona. E aí devidamente monitorado. E a posição prona, agora o coxim, podemos observar ali o coxim na região dos ombros e o coxim na região da crista ilíaca. E agora monitorização dorsal, o tubo oro-traqueal ali posicionado. E devemos manter o paciente como se ele estivesse em uma posição de nado crawl. Um braço para cima e um braço para baixo e a cabeça virada na direção do braço que estiver para cima. E aí nós vamos alternando esses braços de duas em duas horas. Esse grupo propõe também que seja realizado um checklist para que se evitar o risco, para que se minimize os riscos na posição prona. Deve ser feito então por uma equipe bastante treinada, composta por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. E eles preconizam que façam um checklist pré-manobra, durante a manobra e após a manobra prona para certificar que todas as etapas foram cumpridas e que todos os catéteres e sonda estejam devidamente nos locais adequados, que o paciente esteja monitorado, que a gente não provoque nenhuma instabilidade nesse momento. Aqui uma outra forma também de não envelopamento. Agora, também a presença ali de um médico, uma fisioterapeuta, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, onde agora é praticamente da mesma forma, só que não tem um envelope. O paciente vai ser arrastado para uma das laterais da cama. Isso, ele está na lateral da cama. Agora, na sequência, eu vou virar o paciente na direção do ventilador. Então, agora eu vou rotacionar pelo ombro e pelo quadril. Aqui ele se encontra na posição lateral. E aí, agora, depois de cuidado com os catéteres e sonda, a colocação do coxim e esse paciente vai terminar a mudança de decúbito dele para o ventral, já em cima do coxim. O coxim, na posição das cristas ilíacas, é para evitar a compressão do conteúdo abdominal. É para isso a função do coxim, tanto do ombro, na altura dos ombros, como na altura do coxim, é para diminuir a compressão nessas áreas, porque senão a gente vai gerar outras regiões de compressão pulmonar que vão ser outras regiões dependentes, só que agora regiões anteriores, e não é isso que nós queremos. Então, a presença do coxim é para deixar mais livre a região ventral do tórax e abdômen. E aqui o término e o paciente com o braço para baixo e o outro para cima. E aqui umas outras imagens também do paciente na posição prona. Aqui o paciente com IMC um pouco maior, mas aqui ele já devidamente pronado. Aqui a posição do braço e a posição dos eletrodos posterior. Aqui é a posição do braço, que devemos manter assim e rotacionar de duas em duas horas. Aqui uma outra imagem de cima. Muito obrigado.